Mariano tem 24 anos, faz o sexto período de história na UESP. Há três anos, participa das eleições como mesário. Tudo começou a convite de um amigo. Pedi para ele colocar meu nome lá nas próximas eleições, que eu despertava muito interesse para trabalhar nessa área, para fazer parte do processo. E ele colocou meu nome, o TRM procurou, eu me dispus, e já é a terceira eleição que eu estou trabalhando. Para ser mesário é preciso ter mais de 18 anos, e no mínimo ter cursado o segundo grau. Os convocados pelo TRE participam de treinamento, que tem início dois meses antes das eleições. O serviço é obrigatório, mas o convocado pode solicitar dispensa, desde que tenha um motivo. O pedido pode ser negado ou não pelo juiz. Se o mesário faltar no dia das eleições, ele poderá ser processado por descumprimento da ordem judicial, com pena de multa. Se for servidor público, poderá inclusive ser suspenso por 15 dias. Mas desde 2008, com o lançamento pelo site do TRE do projeto Mesário Voluntário, o perfil do convocado mudou. E atualmente, grande parte dos mesários, muitos universitários e aposentados, fazem questão de participar, cada um por seu motivo, sem pensar só nos benefícios. Como, por exemplo, créditos em disciplinas de curso em instituições de nível superior, conveniadas ao TRE, folga de quatro dias e vantagens de desempate em concurso público. Nós temos os universitários, que procuram a zona, porque pretendem fazer concurso público, e querem um critério de desempate, que é o serviço de mesário. Nós temos o pessoal que trabalha no serviço público, que trabalha no comércio, que são já os profissionais, que eles nos procuram para que tenham folga e passem mais tempo com a família. E nós temos os aposentados, que, por incrível que pareça, estão nos procurando para trabalhar, porque chegam para a gente e dizem que querem fazer algo para ajudar o país a melhorar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti